Olá, boa tarde. Informativo TV Alesa está no ar. E olha, a SMTT de Aracaju informa que por conta da obra de reestruturação da Avenida Tancredo Neves, o trânsito na via a partir da próxima segunda-feira no sentido Beiramar ficará em meia pista para aplicação da segunda camada de asfalto na avenida. O serviço será executado no período da noite, a partir das 20 horas. A SMTT também informa que agentes de trânsito de Aracaju estarão na Tancredo Neves monitorando o trânsito. Uma outra informação, o governo de Sergipe mobilizou equipes de salvamento e recursos para ajudar no enfrentamento da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. Os militares seguem para o Sul a fim de se somar às demais corporações do Corpo de Bombeiros e efetivos de segurança pública que trabalham no resgate e cuidados com as vítimas. Veja a reportagem. O deslocamento começou ontem e seguirá por terra devido à quantidade de equipamentos do Corpo de Bombeiros de Sergipe que serão utilizados durante as buscas. Os militares sergipanos que se deslocaram para o Rio Grande do Sul para ajudar o povo gaúcho são especialistas em situações de catástrofes e já atuaram em situações similares, como Brumadinho em Minas Gerais. Nossa equipe é composta por especialistas em salvamento, mergulho e busca e resgate com cães, atendendo uma demanda do governo do estado e ao plano de chamada do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros do Brasil. Nós também estaremos enviando viaturas, duas picapes, estaremos enviando dois botes, drones e outros equipamentos de salvamento que são necessários nesse tipo de situação. O Corpo de Bombeiros de Sergipe ainda mantém aqui no estado um grupo pronto caso o grupo de gerenciamento de crise necessite de mais apoio para novas ocorrências no Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros está compromissado em auxiliar a todos que lá estão. Para isso, nós também temos um número de militares aqui preparados a mais, porque se eles forem necessários, nós enviaremos no momento posterior. Porque o Corpo de Bombeiros compreende que por uma vida, todo sacrifício é dever. E olha o Corpo de Bombeiros Militar Estadual informou que parte da equipe da corporação que segue para o estado do Rio Grande do Sul se envolveu em um acidente próximo à cidade de Jequié, no estado da Bahia, e que não houve registro de feridos. A viatura acidentada já foi substituída e a equipe segue viagem e deve chegar ao destino nesta quarta-feira. Em boletim atualizado no fim da manhã de hoje pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, mais de 870 mil pessoas foram impactadas até o momento pelas chuvas fortes que atingem o estado desde a semana passada. Agora uma outra informação. O Núcleo de Apoio ao Trabalho, o NAT, divulgou 32 oportunidades de emprego nesta segunda-feira. As vagas estão distribuídas entre os níveis fundamental e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres e pessoas com deficiência. Os candidatos interessados devem se cadastrar no NAT, localizado na rua Santa Luzia 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Lembrando que é necessário levar os seguintes documentos, carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículos e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. O Informativo TV Alesi fica por aqui. Mais notícias você acompanha daqui a pouco no boletim da Agência de Notícias Alesi, às 18h, no Jornal da Alesi com a Sival Gomes. Também siga a TV Alesi nas redes sociais, Facebook e Instagram, pelo arroba TV Alesi 5.2, no Twitter, arroba TV Alesi, para acessar o nosso canal no YouTube é super fácil. Posicione a câmera do seu celular no QR Code, localizado no canto inferior esquerdo da tela e você será direcionado. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro daqui a pouquinho. Espero vocês.